Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-pop. Ainda estou aqui na temática do Halloween, e eu espero que vocês embarquem comigo nessa, porque outubro ainda não acabou, e eu não tenho mais coisa pra fazer vídeo. Sinceramente, eu já usei todos os meus acessórios, o que eu sabia de fazer um corte na cara por maquiagem eu já fiz. Eu preciso me preparar melhor pra ano que vem, e fazer uma coisa mais elaborada. Enfim, se você gosta do Fefo News, já deixa o seu like pra apoiar o conteúdo do canal, se inscreve, a gente passou de 200 mil inscritos, uhuuu! Muito obrigado, gente, demorou muito pros 200 mil chegarem. Acho que demorou mais entre 100 mil e 200 mil do que demorou entre o 0 e o 100 mil. Mas tudo bem, aos poucos a gente vai crescendo, quem sabe agora a gente consiga sonhar com 250, 300 mil inscritos, eu sei que tá muito longe, mas sonhar não custa nada. E claro, o primeiro passo pra você me ajudar nisso é deixar um like, é se inscrever se você assiste os vídeos sem ser inscrito do canal, deixar um comentário, tudo ajuda muito. E mandar pra aquele seu amigo que tá conhecendo o K-pop agora, que ainda não sabe por onde se informar, pede pra ele conhecer o meu canal. E pra me apoiar mais ainda, você pode se tornar um patrocinador, dá uma olhada aqui no botão Seja Membro, o valor é R$7,99 por mês, e tem reactions exclusivos, grupo no WhatsApp, live, muita coisa. Agora sim, bora pras notícias da semana. Vamos começar com atualizações do caso do 50-50. Gente, o meu último vídeo aqui no canal foi sobre o 50-50, e aparentemente não foi suficiente. Eu trago isso todo o Fefo News, eu faço vídeo só sobre o assunto, e quando chega na próxima quarta-feira, ainda tem notícia pra gente trazer aqui, porque é uma história que não acaba nunca. O que a gente tem dessa vez? A Tract encerrou os contratos exclusivos que mantinha com as integrantes Seel, Sena e Aram do 50-50. Vale lembrar que a Kina desistiu do processo e voltou pra empresa. A gente teve essa notícia uma semana atrás, eu acho. E as outras três integrantes do 50-50 escolheram continuar com o processo, e agora a Tract disse que encerrou o contrato delas, com exceção do contrato da Kina, que voltou pra empresa, então ela continua sob o gerenciamento da Tract. Mas a empresa deixou claro que encerrar o contrato dessas três integrantes não significava que o processo na justiça tinha acabado. A empresa quer continuar essa batalha judicial até vencer. E tudo isso aconteceu na mesma semana em que a justiça da Coreia do Sul negou mais uma vez a ação movida pelas integrantes, que elas tinham começado contra esse contrato exclusivo com a empresa. A justiça não viu viabilidade nesse processo e decidiu a favor da Tract, que por sua vez encerrou o contrato das meninas. Foi uma decisão da empresa, e não porque a justiça acatou uma coisa que as integrantes estavam pedindo. É bizarro, né? Porque elas conseguiram o que elas queriam, que é encerrar o contrato exclusivo, mas não foi a justiça que deu isso pra elas, foi a empresa, porque a justiça tá do lado da empresa. Mas as meninas disseram também que vão continuar na justiça, mesmo que o contrato já tenha sido encerrado, porque tem muita ponta solta nessa história, questões legais, financeiras, administrativas, pessoais, que tão rolando nesse processo, que vai muito além de encerrar ou não encerrar esse contrato. Quando a gente acha que essa história tá acabando, tem mais coisas, a galera diz que não vai desistir, os dois lados vão continuar nessa batalha judicial. Então, enquanto tiver notícia, eu volto aqui. Ok? Não parece que vai acabar tão cedo. O término da Jisoo. Nessa semana, foi confirmado que o relacionamento entre a Jisoo do Blackpink e o ator Anne Boehan chegou a um fim. O namoro foi confirmado em agosto, então não faz tanto tempo assim. E de acordo com a nota que saiu agora, eles terminaram por causa das suas agendas extremamente ocupadas. Cada um com o seu trabalho, eles não estavam conseguindo encontrar tempo pra se verem, e por isso eles decidiram encerrar o relacionamento. Foi bom enquanto durou. E durou pouco. Mas a gente espera que todo mundo tenha sido feliz e que ninguém tenha saído machucado desse relacionamento, por favor. Vamos falar agora sobre os indicados ao MAMA 2023. O MAMA nada mais é do que o Mnet Asian Music Awards, que vai acontecer em 2023, nos dias 28 e 29 de novembro, lá no Japão. Como eu faço todo ano, eu vou te dizer a lista de indicados das categorias em que a gente tem algum girl group ou alguma solista participando, já que faz parte do nicho do canal. Então eu não vou te dizer quais são todas as categorias, tá? O Fifunil sempre tem minutagem, então se você não quer me ver falando o nome de 30 grupos seguidos, pode passar pra próxima notícia. Mas vamos lá, as categorias em que a gente tem girl group ou alguma idol ou alguma solista são Melhor novo artista feminino de performance de dança em grupo feminino. Spice do Aspa, Queen Card do The Idol, I Am do Ivy, Unforgiven do Le Serafim, Dito do New Jeans, Teddy Bear do Stacey. Melhor colaboração, Anne-Marie e Minnie Expectations, Big Naughty Hopeless Romantic com Lee Soo-hyun, BSS Fighting com Lee Young-ji, Jungkook Seven com Alato, Taeyeon Vibe com Jimin. Melhor MV, Queen Card do The Idol, I Am do Ivy, Flower da Jisoo, Seven do Jungkook com Alato, Super do Seventeen, S-Class do Stray Kids. Música do ano! E agora tem um milhão! Spice do Aspa, Lovely do AKMU, Expectations da Anne-Marie com a Minnie, Goodbye com o Pau Blanco do Ash Island, Hopeless Romantic do Big Naughty com a Lee Soo-hyun, With Me do Big Naughty, Fighting com a Lee Young-ji do BSS, Wind & Wish do BTOB, Take Two do BTS, The Planet do BTS, Dear My Light do Dawn, Queen Card do The Idol, I Love My Body da Hwasa, I Am do Ivy, On The Street com J. Cole do J-Hope, Candy com Zion-T do J-Park, Fast Forward da Sumi, Killing Me Good da Ji-Hil, Like Crazy do Jimin, Flower da Jisoo, Seven com Alato do Jungkook, Rover do Kai, Unforgiven com Niall Rogers do Le Serafim, Knock da Chaeyong, Ordinary Confession de Lee Moo-jin, Heaven 2023 de Lin Jae-hyun, London Boy de Lee Young-woong, Eternity de MC The Max, A Shining Day, Mellow Man's, A.O. do NCT 127, Candy do NCT Dream, Jitu do New Jeans, Let's Say Goodbye do Park Jejean, You Remember de Paul King, Super do Seventeen, Teddy Bear do Stacey, S-Class do Stray Kids, People Part 2 com IU do Suga, Vibe com Jimin do Taeyeon, Shalala do Taeyeon, Goodbye Now do TXT, Sugar Rush Ride do TXT, Love Me Again do V, In Bloom do Zero Base One, Christian do Zyre Park, Artista do Ano, e mais uma vez tem um milhão, Adia, Espa, Boy Next Door, Choyana, Ells Up, Evney, Exo, Ji Idol, Hwasa do Mamamoo, Ivy, So Mi, Ji Hill do Twice, Jimin do BTS, Jisoo do Blackpink, Jungkook do BTS, Kiss of Life, Le Serafim, Ichaeyeon, Ling Young-woong, Limelight, NCT Dream, New Jeans, Park Jejean, Rise, Seventeen, Stray Kids, Taeyang, Treasure, SSS, Twice, TXT, V, Zykers, Zero Base One, Escolha dos fãs internacionais, mais um milhão se prepara, Espa, AKMU, Ateez, Boy Next Door, BTOB, BTS, Six, Gravity, Enhypen, Evney, Exo, From S9ne, The Idol, High Key, Highlight, Itzy, Ivy, Jisoo do Blackpink, So Mi, Kepler, Le Serafim, Ichaeyeon, Limonjin, Lin Yong Woon, Monsta X, N-Sign, NCT 127, NCT Dream, New Jeans, N-Mix, One Us, P1 Harmony, Park Jejean, Red Velvet, Rise, Seventeen, Shiny, Stacey, Stray Kids, Super Junior, Taeyang, Tempest, The Boys, TXT, Treasure, Twice, Extraordinary Heroes, Zykerz, Zero Base One, Zyre Park, Cansei, Tá, vamos voltar agora pra continuar falando da Tract, que é a empresa do 5050, mas dessa vez pra dizer que a empresa anunciou um novo reality show pra formar um girl group em parceria com a emissora JTBC. A gente ainda não tem detalhes de como vai funcionar esse reality show, mas vai ser no estilo programa de audição, igual foi a série Produce, Girls Planet, etc, 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 tudo isso pra formar o novo girl group da Tract, que tá sem grupo agora que o 5050 foi de base. O objetivo da empresa é lançar esse novo grupo no próximo ano, mas a gente ainda não tem data de quando o reality show vai ser veiculado. O que a gente tem é o CEO da Tract dizendo que quer que esse reality seja completamente transparente com o público e quer que o público acompanhe a escolha das meninas desde a audição até a formação final desse novo grupo. Será que a Kina, integrante do 5050, pode participar desse reality? Tenho minhas dúvidas, deixa aí nos comentários. O retorno da Sujin. Eu sei, a gente já falou várias vezes aqui que a Sujin, ex-integrante do The Idol, está voltando pra mídia. A gente falou sobre quando ela criou uma conta no Instagram, ali já foi uma volta dela. Depois ela anunciou que tinha assinado com uma nova empresa e estava planejando fazer o seu debut como solista. A gente trouxe isso pro Fefo News também, mas agora a gente teve a primeira aparição pública enquanto trabalho da Sujin, desde que tudo aquilo aconteceu. Ela publicou um vídeo de performance com a música Black Forest e ela dançando como ela faz muito bem e como ela já uns conquistou por isso anos atrás e agora ela só está reforçando que ela ainda é a maioral. O debut dela com a BRD Communications está perto de acontecer, já que ela está trabalhando, está postando esses vídeos, então continua acompanhando o Fefo News porque com certeza a gente vai trazer esse debut pra cá e acompanhar todos os próximos passos da Sujin. O desabafo da Jessie. A Jessie participou recentemente do programa de entrevistas com o Jay Park lá no canal do YouTube dele e lá ela falou um pouco sobre o hiatus que ela tirou da música desde Zoom que foi lançado no ano passado, eu acho, no começo do ano passado ou estou muito perdido no tempo. Mas enfim, ela falou sobre esse hiatus que ela tirou desde Zoom e porque ela estava com dificuldade de produzir música nova. Vale lembrar que ela fez comeback essa semana e eu te conto mais no final do vídeo na nossa agenda de K-pop. Abre aspas. Depois do grande sucesso de Zoom, teve muita pressão. Eu queria fazer música que fosse mais identificável pras pessoas. Toda vez que eu tentava lançar esse tipo de música pras pessoas se identificarem, as minhas empresas antigas não me deixavam porque elas queriam música pop e música que fizesse dinheiro. Então eu me senti muito perdida. por um ano eu não fui em nenhum programa de TV porque eu sentia que toda a minha inspiração musical tinha ido embora. E enquanto eu estava trabalhando sem a empresa por um ano inteiro, muitas pessoas me deixaram ou me ferraram pelas costas. Foi nesse momento que eu percebi que não dá pra confiar em ninguém. É, ela colocou a PNation na fogueira aqui. Mas agora a Jessie tá com uma nova empresa que é a empresa do Jay Park, inclusive a More Vision. E a expectativa dela agora é poder lançar as músicas que ela quer, músicas que façam as pessoas se identificarem com o som dela. Vamos continuar acompanhando os próximos trabalhos da Jessie. Já que esse single atual foi bem pop mesmo, daquele tipo que viraliza e que a Jessie arrasa muito. Mas no final do vídeo eu te digo mais informações sobre isso. O debut solo da Yu Dayon. Gente, lembra da Dayon que participou do Girls Planet 999? Ela era uma das favoritas ali no começo, depois ela teve um mini edit de vilã e aí a galera já começou a pegar um ranço e aí ela saiu de uma maneira super injusta, sendo que ela era bem conhecida nas primeiras semanas do programa e com certeza ela tinha muito mais pra mostrar. Agora ela fez o seu debut solo com a música Down 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 pela empresa D.O.T. Music. Mas além desse, bora falar agora sobre os outros lançamentos de K-pop pra você não perder nada do que tá saindo agora no finalzinho de outubro e eu já vou dar uma palhinha do que vem aí em novembro, tá? Vale lembrar que a gente tem a nossa playlist K-Pop Girls 2023 onde você encontra todas essas músicas lá, é só apontar pra esse código que tá aí na tela. Bom, vamos finalizar outubro então, no dia 17 teve o comeback da Sun Mi no dia 18 teve o debut solo da Chuu e o do grupo Young Posse no dia 23 teve o comeback do Billie dia 24 o comeback do I Lee Wan no dia 25 a Jessie voltou com o Gum mesmo dia em que saiu uma colaboração entre a Coco e a Claire & Claire com a Chaeyeon do Twice no dia 27 tem a música do Le Serafin Perfect Night dia 30 o lançamento coreano do Nisiu com Press Play no dia 31 o novo solo da Regine do Luna Algorithm na nossa agenda de novembro a gente já pode falar que no dia 1 vai ter comeback do Weekly mesmo dia em que a Roa do Rockin'Doll vai lançar a música Liar no dia 2 tem o comeback do Vivi Z dia 3 o debut de um novo grupo que sinceramente eu preciso me atualizar ainda e conhecer um pouco mais dele que é o H que vai lançar Independent Woman no dia 8 tem o comeback do Kiss of Life no dia 10 Drama do Espa no dia 13 o comeback do Red Velvet com Chill Kill que inclusive mudou de nome antes estava sendo divulgado como What a Chill Kill e agora é só Chill Kill enfim essa foi mais uma edição do Fefo News eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo belezinha bye bye belezinha